Rapaziada do meu esporte e religião, sejam bem-vindos galera para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Valdaí, então galera vamos falar um pouquinho aqui sobre o esporte e esse próximo jogo do esporte. O esporte que vai enfrentar o time do Grêmio, né, terça-feira lá em Porto Alegre. O time do esporte que possa ser que tenha uma modificação só ali na parte da zaga, né, que o treinador do esporte, Claudinei Oliveira, possa ser que ele faça uma modificação ali, né, tirando Fábio Alemão e colocando Rafael Thierry estar de volta ao elenco. Rafael Thierry entrou no último jogo que o esporte acabou vencendo o time do Bahia por 1x0. Ele que entrou ali no segundo tempo para dar uma segurada no time do Bahia, né, e que é Sabino acabou jogando mais numa função ali de lateral. Mas a única modificação que vai acontecer é essa, ele não vai mexer no time, o time vai ser o mesmo, né, Kaique, se Kaique voltar, Kaique vai para o banco, né, e vai continuar com o Gustavo Coutinho, que isso é bom, uma boa notícia aí para a gente, né, que ele vai permanecer com o Gustavo Coutinho, porque a gente viu que a partir de quando o Gustavo Coutinho, sempre quando ele entrava, o time do esporte melhorava, o time do esporte atacava mais, né, chute perigoso chegava ali na área do time adversário, mas a única modificação que vai acontecer é essa, a volta de Rafael Thierry, que isso é uma maravilha, a gente que vinha sofrendo muito gol, né, gente, a gente que estava sofrendo muito gol aí, e é isso aí, terça-feira lá em Porto Alegre, esporte de frente, o time do Grêmio, o time do Grêmio, galera, que nesse último jogo o time do Grêmio acabou perdendo pelo, por time do Novo Horizontino, acabou perdendo pelo time do Novo Horizontino, né, rapaziada, né, o Grêmio que vem, meus amigos, com sangue no olho, né, por questões também, o Grêmio também, rapaziada, a gente tem que botar em consideração também que o time do Grêmio está passando por problemas lá, né, questão de gestão, questões também do clube também, eu, pra mim, gente, é, aqui, eles estão passando na mesma, estão tendo a mesma dificuldade que a maioria dos clubes brasileiros está passando aí, né, questão briga política do clube, pra mim é o que está acontecendo, né, no Grêmio lá, é por isso que o esporte tem que tirar proveito disso aí, né, o esporte tem que tirar proveito desse jogo, né, por estar esse clima chato lá, a volta de Renato Gaúcho, né, eu estava até olhando na imprensa gaúcha, estava falando questões que alguns jogadores não estavam satisfeitos com a volta de Renato Gaúcho, até pessoas de dentro do clube mesmo também não estavam satisfeitos com o Renato Gaúcho ter voltado, né, enfim, então, o clima é muito chato lá, o esporte tem que tirar proveito disso, né, do Grêmio lá, que o esporte vai enfrentar, e é isso aí, rapaziada. Terça-feira, às sete horas da noite, esporte e Grêmio. O esporte que está na posição, galera, se vocês observarem aí, o esporte que está em sexto, que foi, essa rodada foi muito bom, foi uma maravilha, essa rodada, né, poderia ser pior, poderia ser pior, né, o Grêmio acabou vencendo o CRB, né, o Grêmio acabou vencendo o CRB, deu uma segurada no CRB, né, e o time da Pronto Preta, galera, que acabou empatando também com o Ituano, também, os dois acabou ficando ali nas posições ali na parte de baixo, né, do esporte ali, e como vocês estão vendo aí, o esporte está com 43 pontos, 43 pontos, o esporte está, e depois, e depois aí, ó, vem o Ituano com 41, o Ponto Preta com 40, o CRB, né, ali em cima do esporte vem o Londrina, né, em quarto lugar, o time do Vasco, com 48 pontos, está, na, na, você olhando assim na tabela, está um pouco distante, mas não, galera, mas não, se você der uma observada aqui, ó, são só três, duas rodadas, o esporte já vai encostar ali no Vasco, e vai ter confronto direto também com o time do Vasco, né, o esporte vai ter confronto agora, terça-feira, como vocês sabem, com o Grêmio, né, o esporte vai ter confronto também com o Londrina, mas só que o esporte joga na casa do Londrina, enfim, gente, o esporte tem que fazer o dever dele, que é vencer, né, esses últimos jogos, faltam oito rodadas para encerrar o campeonato, em oito rodadas, a gente acha que é pouco, mas é muito, rola muitos pontos aí, né, até a reta final desse campeonato, então, gente, é isso aí, como vocês estão vendo, vamos, eu vou dar uma, uma checada aqui para vocês do primeiro até o décimo, vem aí o Cruzeiro com 65, que acabou vencendo o CRB, eu já falei, o Bahia, que acabou perdendo para o esporte, o 51, em seguida vem o Grêmio com 50, e depois vem o Vasco da Gama com 48, e depois, em quinto lugar, vem o time do Londrina, em sexto lugar, o esporte com 43, e depois o Ituano com 41, depois o time da Ponte Preta, em oitavo lugar, com 40, em nono, o time do CRB, e em décimo, o time do Criciúma, bem, gente, é isso aí, só restam oito rodadas para encerrar o campeonato, a expectativa do torcedor do esporte é grande para essa reta final agora, que é muito importante, o esporte tem que brigar até o final, tem que vencer, ou então, se quiser, entrar na briga aí ainda, para essa rodada final do campeonato da Série B de 2022, que é uma das mais difíceis, é, está sendo uma das mais difíceis, galera, é isso aí, mas o esporte está na luta, a gente está na garra ainda, e é isso aí, terça-feira, vou falar para vocês, terça-feira, vou estar lá na Cineilha, então, fica ligado, que eu vou estar lá, vou fazer vlog, vou tentar fazer um ao vivo para vocês, mas é isso aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, que eu vou estar fazendo vídeos assim, falando do esporte, e também, como vocês sabem, tem vlog que eu faço, e live lá na Ilha do Retiro, então, valeu, estamos juntos, e pelo esporte tudo.